Bom dia a você telespectador do Balanço Geral. Neste dia 12 de maio é comemorado o Dia Nacional da Enfermagem. Em alusão a esta data, esta semana, profissionais do Hospital Municipal de Rolim de Moura, especificamente quem trabalha como enfermeiro ou enfermeira, se reuniram para uma roda de conversas. E eu estou aqui com a Sara Gracietti, ela que é diretora de enfermagem responsável técnica. Vai falar melhor a respeito desta semana que está sendo trabalhada muitas conversas, muitos assuntos importantes relacionados a estes profissionais. A importância do cuidar e ser cuidado. A organização do Amélio João a respeito de juntar os profissionais, de conversar a respeito de como eles estão sendo psicologicamente, estão bem tratados com relação ao cuidar do paciente. Muitas das vezes a gente cuida tanto do paciente, está esquecendo de si mesmo. Junto com a presidente do Comitê de Ética, Milânia Vicente, a gente organizou, junto com a Secretaria de Saúde e o diretor do hospital, a roda de conversa. Assim trouxemos palestrantes e conversamos a respeito da importância do cuidar e ser cuidado. Uma situação que requer um carinho diferenciado, porque está cuidando de vidas. Sim, o profissional ele precisa também ser visto, muito bem visto. A gente recebe ele doente e a gente entrega até a sua família, na medida do possível, com a saúde restaurada. E estamos aqui com a presidente do Comitê de Ética de Enfermagem, Milânia Vicente, que também vai falar com você a respeito deste trabalho, deste carinho, desta atenção. Seja bem-vindo ao Balanço. E como é que exerce essa atividade onde requer uma atenção tão especial? Amanhã é o dia do profissional de enfermagem, 12 de maio, né? E durante esta semana a gente programou alguns ciclos de palestra, um evento voltado a esses profissionais mesmo. Temos profissionais na área de saúde mental, a gente vai falar um pouco sobre o Comitê de Ética também. Então são assuntos voltados a eles, aos profissionais de enfermagem. Então muito interessante aqui no nosso hospital. Certo, então muito obrigado pelas informações. E voltamos aos estúdios do Balanço Geral, com imagens de Gustavo Henrique, Almir Sates, para o jornalismo da SIC TV.